Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem? E aí, como é que está? Está fácil? Estou gostando? Espero que esteja fácil, tá? Vamos lá para a nossa última provinha, nosso último dia, tá? Então, vamos, ó, não esqueçam de preencher com o nome de vocês e colocar a data. Tá? Olha aqui, ó, hoje, 14 de setembro de 2020. Hoje vamos de natureza e cultura. O que é natureza e cultura? Lembra que eu já expliquei para vocês? São história, geografia e ciências, todas nessa prova, tá? Vamos lá, então? Primeira atividade que vocês vão fazer na provinha. Me acompanha aí, prestem bastante a permissão. Desenhe-se em uma festa junina. Você já foi a uma festa junina? Como foi? Como estava enfeitado? Que comidas típicas você encontrou? Tinha fogueira? E balão? Você sabia que soltar balões é perigoso? Sabe o motivo? Que tal desenhar aqui a festa junina? Vocês vão desenhar aqui nesse espacinho, gente. Vocês já foram, né? Há várias festas juninas. No ano passado tivemos a festa junina aqui da escola. Foi bem legal. Tinha comidas típicas. Vocês fizeram apresentações muito lindas. Então, comecem a lembrar o que tinha. Como foi, né? E aí vocês vão desenhar aqui nesse espaço. Bem bonitinho, bem colorido, tá? Quem não estava aqui na escola, estava em outra escola. Então, também teve. Não são só nas escolas que tem, né, gente? As festas juninas. Tem vários arraiás e vários lugares também, tá? Então, vocês, ó, puxem pela memória que vocês vão lembrar o que é que tinha nessas festas juninas, tá? Vamos lá para o número dois. Virando a folhinha. Leia o texto e pinte as comidas típicas de festas juninas que Nina preparou. Olha só. Nas festas juninas, Nina prepara pamonha, quintão, canjica e cocada, tá? Me acompanha aí na leitura. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pintar somente as comidas típicas, tá bom? Então, preste bastante atenção. Leia novamente e pinte somente onde está escrito as comidas típicas. Agora, nós vamos aqui na próxima atividade. Conte as letrinhas das comidas que Nina prepara para as festas juninas e registre. A primeira palavrinha, pamonha. E aí vocês vão contar as letrinhas e vão escrever nesse círculo que está aí. Quentão, canjica e cocada, tá? Então, são também comidas típicas. E aí vocês vão contar quantas letras tem cada palavra dessa e vão escrever na frente aí, nesse círculozinho que está na frente de cada palavra, tá bom, pessoal? Vamos para a próxima atividade. Pinte as palavras no caça-palavra e escreva no espaço. Então, olha só. Vocês vão pintar as palavras que se relacionam com a festa junina no caça-palavras. E depois escreva elas nas bandeirinhas. Pessoal, tem várias palavrinhas aqui, ó. A primeira palavrinha que está aqui para vocês como exemplo é bolo. E está super fácil aqui de achar, tá, gente? Vocês pintem e aí vocês vão escrever nos espacinhos que tem aqui, ok? Vamos para a próxima atividade. Colorir os caipiras. Olha que legal. Tem um menininho, né, vestido de caipira. E uma menininha toda bonita também vestida de caipira. Então, atividade número quatro. Vocês só vão colorir esses caipiras, tá bom? Agora, atividade número cinco. Qual o nome da dança que faz parte da festa junina? Qual será que é, hein, gente? É aquela dancinha que todo mundo sempre fala que tem na festa junina, não é? Nós não ensaiaríamos exatamente essa dança. Vocês iriam dançar alguma outra coisa, mas representando a festa junina também. Mas é muito tradicional. Então, vocês vão escrever aqui, tá bom? Nesse espacinho aqui. E ela começa com o quê, tá? Só adquirir que eu dou para vocês, tá? Espero que vocês consigam fazer a prova. Super fácil, não é? E boa sorte para vocês, pessoal. Terminando a provinha, vocês vão estar de férias, tá? Espero que vocês tenham umas férias muito gostosas. Aproveitem bastante. Aproveitem mais ainda a família de vocês. E se Deus quiser, o nosso segundo semestre vai ser maravilhoso, não é? Tchau, tchau, pessoal. Boas férias!